A outra tecla desse interruptor, que está nessa posição, vai comandar a lâmpada da cozinha mesmo, que seria o 6A, então, né? Letra A, que comanda aqui esse ponto de luz no teto, 6A, que é a potência estipulada, sem VA para essa iluminação. E aqui você tem o que vai descer para esse eletroduto aqui, cara. Você tem fase neutra e terra, 4mm para a alimentação das tomadas, que por sua vez vai alimentar a tomada do canto aqui também. E você tem, descendo também aqui, uma fase da circuito de iluminação, e dois retornos. Por quê? Um retorno para essa lâmpada aqui, e o outro retorno para a lâmpada de fora, tá? São duas teclas aqui, ok? Você vai acompanhar a montagem depois na prática de tudo isso aqui, certo, pessoal? Outra coisa, essa fase neutra e terra que vem lá do quadro, ele chega aqui, você pode perceber que ele vai descer para essa tomada, e vai distribuir para as demais tomadas, tá? Aqui nós temos as potências estipuladas, né? As primeiras três tomadas, 600 VA, de acordo com a norma, e as demais, 100 VA cada uma, ok? Bom, o circuito 3 está resolvido, então, né? Ele vai vir para a cozinha, sai do quadro. Vamos ver o circuito 4, pessoal. O que é o circuito 4? O circuito 4 está aqui, ó. O circuito número 4 são as tomadas da sala de jantar, ou vamos chamar de sala de jantar, tá? E também da sala de estar, tá? Sala de jantar e sala de estar. Basicamente, as tomadas daqui fazem parte do circuito número 4, e você pode perceber isso tranquilo aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma tomada, 100 VA, com o circuito 4. Na entrada da casa aqui, ó, temos os interruptores paralelo, interruptor... Aliás, interruptor simples e interruptor paralelo, né? E temos a tomada também aqui, ó, tá? Mais no canto aqui nós temos também a tomada, 100 VA do circuito 4. Temos também o circuito 8 aqui na sala de estar, que seria para o ar-condicionado. Mas vamos nos concentrar no circuito 4 aqui, né? Ó, temos duas tomadas do lado de lá. Circuito 4 também, mais uma tomada aqui, ó. Junto com o interruptor simples, interruptor paralelo. Então, esse circuito 4, pessoal, eles vão vir por esses eletrodutos aqui da sala, tá? Pode ver que eles vêm por aqui e vão até o nosso quadro de distribuição. Então, sai um eletroduto por aqui, tá? Vem do quadro, alimenta esse ponto de luz na sala de jantar. Por aqui vai chegar esses condutores aqui, ó. São três condutores do circuito 4, mais dois condutores do circuito 6, mais dois condutores do circuito 8. Claro que o circuito 8 precisa de terra e ele vai compartilhar o terra com o circuito 4, tá? Então, esses condutores vão chegar aqui e vai fazer a distribuição, tá? Vai descer para cá o circuito 4 para alimentar essa tomada, vai descer para cá, não vai descer, né? Mas, aliás, vai descer também, tá, pessoal? Vai descer porque, você está vendo aqui, ó, que ele vai alimentar essa tomadinha do lado aqui, tá? São só interruptores, são três interruptores aqui, dois paralelos e um interruptor simples, né? Esse que é o círculo em branco é interruptor simples e os círculos preenchidos é o símbolo para o interruptor paralelo, ok? Bom, então você está entendendo, pessoal, a questão como é que você faz a leitura de um diagrama unifilar ou de um esquema unifilar de um projeto elétrico, tá? Importante você saber que aqui é um eletroduto que vai estar comportando um certo número de fios aqui dentro, um certo número de cabos, tá, condutores. Nesse caso aqui, ó, nós vamos descer nesse eletroduto, cara, três cabos neutro, fase e terra do circuito 4, que é essa tomada aqui, e vamos descer só retornos aqui, ó. Nós temos dois, quatro, seis retornos do circuito 6, certo? E aí nós temos o seguinte, ó, aqui está representando uma fase que vai descer por aqui e um neutro. Aqui também tem um errinho, tá, pessoal? Isso aqui não é bem isso aqui não, tá? Ele está mostrando aqui que vai descer uma fase neutro para cá, mas para comandar essa lâmpada, tá? Na verdade, nós sabemos que o neutro da lâmpada já fica lá em cima, então vai descer a fase do circuito 7 e vai retornar, tá? Então seria um, então na verdade aqui seria um traço representando a fase e um tracinho menor aqui, é mais um errinho do nosso desenhista aqui, tá, pessoal? Tá, infelizmente acontece isso, tá? A gente está explicando para vocês, está pegando aqui alguns errinhos ao vivo aqui, certo? Bom, vamos entender então, entendemos o circuito 4, aí a alimentação continua, você pode perceber que aqui, ó, a interligação dessa caixinha, nós temos o circuito 4 seguindo ainda, ele vai alimentar todas essas tomadas aqui, vai alimentar essa tomada aqui, e vai alimentar essa tomada aqui do lado de cá, tá? Essas tomadas aqui, ó, tudo circuito 4, beleza? O circuito número 8, pessoal, esse ar-condicionado aqui, ó, tomada alta, né, 2,20m do piso acabado, ele vem seguir, ó, ele vem por aqui, ó, tá? Ele vai, vai passar por aqui e vai até o quadro também, tá? Então tem um disjuntor aqui apenas para ele, tá certo? Bom, pessoal, com relação a interruptores aqui do circuito, vamos pegar o circuito 6 aqui, tá? Vamos aproveitar que nós estamos aqui e vamos trabalhar com o circuito 6. O circuito 6 é iluminação, tá? Iluminação da sala de jantar, da sala de estar, iluminação externa aqui, né? Também a iluminação externa aqui da Arandela, também a iluminação da cozinha, e toda a iluminação externa faz parte do circuito número 6. Então, o que que é o circuito 6 mesmo, pessoal? O circuito número 6, iluminação, sala de estar, sala de jantar, cozinha, e toda a iluminação externa da casa fazem parte do circuito número 6, ou seja, um disjuntor que nós temos lá dentro do quadro, né, pertencente ao 6, vai comandar, vai fazer a proteção do circuito de iluminação desses rômodos aí, tá certo? E por onde que ele vem, cara? O circuito 6, ó, ele vai sair do quadro aqui, ele vai vir por aqui também, tá? Ele vai vir alimentar nessa tubulação que vai para a cozinha, nós temos o circuito número 6 sendo representado aqui, certo? Da mesma forma, nós temos o eletroduto que sai para a sala de jantar aqui, que também tem o circuito 6, ó, tá vendo? Fase neutro aqui, ó. Como ele não está sendo representado a bitola, nós sabemos que é 1,5, né, a bitola dele, tá? E ele vem aqui, ó, uma fase e um neutro para fora aqui, ó, aliás, um retorno e um neutro vem para fora aqui, né, certo? Porque a fase que vai controlar essa lâmpada aqui, ela está descendo aqui, ó, essa fase aqui, ó, tá? Nós temos uma fase e três retornos aqui vindo para cá, para essa caixinha que está aqui do lado da porta, onde nós teremos aqui um interruptor, um módulo de um interruptor paralelo, um módulo de um interruptor simples e uma tomada de três pinos, tá? 2,5 é a bitola e 4 é o número do circuito, tá certo? Já o circuito 6, nós descemos uma fase para cá, então, tá? Nesse eletroduto aqui desse uma fase, tem dois, três retornos. Por que três retornos? Um retorno é esse carinha que está aqui, ó, que vai comandar a lâmpada de fora, tanto essa como essa outra lâmpada aqui. Percebe que está indo um retorno para cá, né? E um neutro para a alimentação dessa lâmpada. E os outros dois retornos que você está vendo aqui são pertencentes ao interruptor paralelo, tá, pessoal? Que é que comanda a luminária B aqui, no caso, né? Seria esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto de luz aqui na sala de jantar, ele vai ser comandado por um interruptor aqui do lado da porta, quando você entra, e também um interruptor aqui nesse ponto, que é quando você vai para os dormitórios, vai para o banheiro e tal, você vai dormir e vai para lá. Então, você tem aqui a letra B, que pertence ao comando dessa lâmpada, tá? Isso aqui é um conjunto paralelo, tá, pessoal? É interessante, você que está aprendendo elétrica agora, ou que está estudando um pouquinho da eletricidade para instalar a sua casa, que esse interruptor paralelo, ele tem dois interruptores, um aqui e outro aqui, e eles comandam a mesma lâmpada, tá? Tá certo? Então, você pode comandar de dois pontos distintos, né? A mesma lâmpada. Liga e desliga por aqui, liga e desliga por aqui. Percebe que nós temos aqui três conjuntos de interruptores. A letra B aqui do meio está comandando aqui, tá? E a letra B aqui também está comandando aqui. Dois desses retornos, cara, vão passar por aqui e vão descer até aqui, tá? Você pode ver que aqui nós temos seis retornos, né? Então, pega dois desses aqui, são aqueles dois cabos que estão vindo aqui, ó. Certo? Dois cabos que estão vindo desse interruptor, estão passando direto, aqui eles não têm emenda, não têm nada, você vai ver isso na prática depois comigo lá. Eles vão vir aqui nessa caixinha, eles vão ser ligados nesse interruptor paralelo na letra B aqui, tá? E o meio desse interruptor, porque ele tem três pinos, tá pessoal? Três bornes, aliás, né? Para você ligar. O meio dele é um desses aqui também, tá? Que é um retorno que vai estar ligado, vai ligar nessa lâmpada aqui do meio, certo? Então, você já consegue matar três fios aqui, tá? Dois deles, da letra B, que vai direto para essa outra letra B, um pequenininho aqui, que sai do meio do paralelo e vem até essa lâmpada aqui. E essa fase que está descendo aqui, tá pessoal? Aqui embaixo está descendo uma fase para cá, ela vai no meio desse interruptor paralelo. Lembrando que o interruptor paralelo, ele tem três bornes de fio para ligar. O meio, você liga uma fase, um deles. As pontas dele, você liga os retornos, que aí nesse caso vai lá para o outro interruptor, tá? E aí desse outro interruptor, você sai do meio com o retorno que vem para a lâmpada, tá? Aí o neutro dessa lâmpada vai ligado direto aqui, né? Ele pega aqui o neutro que vem, passa por tudo aqui, já liga nessa lâmpada aqui. Isso eu acho que vai ficar mais fácil na prática do que na teoria aqui, certo? Mas é para você entender como é que funciona o desenho, como é que funciona a interpretação de um esquema unifilar, tá certo? Bom, pessoal, aqui nós já vimos, então, vamos ver um pouquinho desse comando de iluminação aqui também, tá? Nós temos o seguinte, nós temos esse ponto aqui, ó, da sala de jantar, onde é o ponto C. Circuito 6, né? Circuito 6, letra C. Quem comanda essa lâmpada aqui? Aqui, ó, você tem a letra C, que é o interruptor paralelo também, tá? Aqui, ó, símbolo, né? Um círculo preenchido, né? Interruptor paralelo. Se você observar, nesse ponto aqui, nós também temos o círculo preenchido, que é a letra C. Então, nós temos um ponto aqui nessa parede, que vai dar acesso aos corredores dos dormitórios, né? Aqui nós temos um interruptor, que é a letra C. Ele vai vir por aqui, pelo ponto de luz no teto da sala de jantar, vai seguir até a sala de jantar aqui e ele vai estar ligado nesse ponto aqui, ó. O que nós temos aqui, cara? Essa lâmpada aqui da sala de jantar, ela é comandada por aqui, porque aqui é uma porta, né? Então, se você entrar por aqui, você consegue ligar essa lâmpada. Da mesma forma que se você vier dos quartos aqui, né, dos dormitórios aqui e tal, você também consegue fazer o comando dessa lâmpada da sala, cara, pressionando aqui o interruptor da letra C. Interruptor paralelo, então, seria isso, né? Quando você tem dois pontos comandando uma certa lâmpada. Só nessa sala grande aqui, nós temos dois circuitos para você observar, né? É o que comanda a lâmpada da sala de jantar, que são a letra B, né? O interruptor B aqui, o interruptor B lá, comanda essa lâmpada. E aqui, na sala de estar, nós temos a letra C, comanda aqui. Temos também essa letra C, comanda aqui também, certo? Por isso aumenta o número de cabos, o número de condutores no eletroduto, tá certo? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Nesse eletroduto que desce aqui, ó, que vai alimentar esse conjunto, nós temos esses condutores aqui, cara, ó. É o circuito 4, né? Fase neutre Terra, 2,5, para alimentar essa tomada. Depois nós temos uma fase, tá? Uma fase que alimenta esses interruptores aqui. E três retornos, cara, tá? Como você tem uma fase que alimenta esse interruptor paralelo, você sabe que vai retornar com dois fios desses aqui, né? Eles vão para onde, cara? Eles vão vir aqui, não liga em nada, passa direto, que são dois desses aqui, ó. Vem para cá e vão descer para lá. Então, nós já tínhamos resolvido 3, né? Agora mais dois, né? Que vem até o interruptor C, ok? E aí, esse último que sobrou aqui, que seria o sexto fio de retorno, ele vai sair do C aqui direto, aqui, ó. Vai vir, que seria esse terceiro aqui, ó. Tá? E vai alimentar esse bocal de lâmpada aqui, cara. Certo? Então, você está vendo aqui como é que representa no diagrama do papel os cabos da instalação. E eu acho que vai ficar mais fácil para muitos de vocês aí na hora que eu estiver fazendo isso na prática, né, cara? Mas é importante você entender um pouquinho também dessa teoria aqui. Se você, como eu falei para vocês, se você vai ser um eletricista mesmo, profissional, vai trabalhar com isso no dia a dia, que é uma profissão bacana, uma profissão que tem bastante trabalho, uma profissão empolgante para quem gosta disso aqui e dificilmente sai da área, né? É interessante você estude bem isso aqui, tá, pessoal? Estude bastante. Até recomendo que faça o nosso curso de eletricista online ou que faça um curso na sua região aí, presencial mesmo, né? Para que você tenha domínio certinho dessa parte de leitura de diagramas, tá? Bom, pessoal, então fechou, né? Aqui nós temos mais um, a letra F, que é um interruptor simples, tá? Que comanda aqui, ó, essas duas arandelas lá de fora, tá? Temos dois pontos de luz aqui e é um interruptor simples que vai estar comandando, tá? Nós temos um eletroduto saindo daqui e aí vem para fora, né? Comanda essas duas lâmpadas aí, certo? No mais, é isso mesmo, tá? Aqui nós já falamos desse interruptor da letra D, né? Comanda essa lâmpada aqui e essa lâmpada. Vamos ver agora o circuito número 5, tá? O que é o circuito 5? Olha só, tomada aqui nesse quarto, tomada nesse quarto, aí nós temos o outro quarto aqui, ó, temos uma tomada, circuito 5, mais uma tomada aqui. Nesse banheiro social temos uma tomada aqui, circuito 5, 600 VA potência para ele, tá? Porque é uma área molhada, aqui é 100 VA. O segundo banheiro aqui, o banheiro da suíte, também é circuito 5. Depois nós temos as tomadas da suíte também, ó, tudo pertence ao circuito, né, número 5 aqui, tá? Com exceção do, essa tomada alta aqui, que é o circuito número 9, 1200 VA, pertencente a uma espera para ar-condicionado na suíte, tá? Nessa casa nós temos dois pontos de ar-condicionado, né? Na suíte esse ponto aqui, na sala de estar esse ponto aqui. Esse aqui faz parte do circuito número 8 na sala e na suíte nós temos o circuito número 9, tá? Tranquilo? Então, pessoal, nós sabemos que o circuito número 5, ele alimenta todas as tomadas de todos os dormitórios dessa casa e, inclusive, os banheiros também, as tomadas do banheiro são alimentadas pelo circuito número 5. Aqui dentro desse quadro nós teremos, então, o disjuntor do circuito número 5, tá? Inclusive, se a gente for ver aqui no quadro de cargas aqui, ó, nós temos aqui o circuito número 5, né, é a potência total das tomadas, corrente, bitola do condutor, né, e valor do disjuntor, né, deveria estar aqui, deveria estar aqui, ele botou 16, tá aqui, ó, 16 amperes, tá? Então, o circuito número 5, aí ele coloca aqui, né, tu e os dormitórios, e também, né, a gente percebeu que é também dos banheiros, né, dos dois banheiros, ok? Então, pessoal, como é que funciona esse circuito 5? É bem tranquilo também, né, nós temos aqui a saída dos eletrodutos, ó, percebe aqui, ó, circuito número 5, nesse eletroduto, fase neutro e terra, dois e meio, também está seguindo por aqui o circuito número 7, que faz parte da iluminação dos dormitórios, tá? Então, nós temos dois circuitos de iluminação nessa casa, o circuito número 6, que alimenta, aqui, ó, a sala de jantar, sala de estar, cozinha e área externa, e o circuito de iluminação número 7, que alimenta todos os dormitórios dessa casa, né, aqui, ó, tá vendo? Banheiros também, né, corredor, suíte, todos são alimentados a iluminação através do circuito número 7, tá? E o circuito 5 seria as tomadas que estão saindo por aqui, ó. Então, você sabe que dentro desse eletroduto aqui, nós teremos cinco cabos, tá, pessoal? Cinco cabos. O fase neutro da iluminação, circuito 7, um e meio, fase neutro e terra, das tomadas dos dormitórios e do banheiro, né, bitola dois e meio. Ela vai seguir até esse ponto aqui, ó, de luz no teto desse dormitório aqui, certo? Ela segue até aqui e aqui começa a distribuição, cara, olha só, pra cá vai descer uma tomada, fase neutro e terra, circuito 5, também tem uma saída pra esse banheiro aqui, consequentemente vai descer até essa tomada aqui, também circuito número 5, percebe? Tem também o circuito 7 que é a iluminação do banheiro aqui, ó, né, nós temos interruptor e tomada, depois nós temos uma saída que vem pra esse ponto de luz aqui desse outro quarto, também circuito 5, ó, que vai descer pra essa tomada, que vai descer, né, que vai alimentar o interruptor desse, dessa luminária aqui e assim por diante, tá, que seria circuito 5. E aí nós temos também, tá, pessoal, o circuito número 5 saindo pra cá, por onde? Tá vendo essa letra A aqui, né? Quando você tem muito circuito no eletroduto, o projetista opta pra colocar a letra A e aí lá embaixo você tem a referência do que que é que nós temos nesse eletroduto aí, ó, então a letra A nós temos o circuito 7, né, da iluminação, fase neutro, o circuito número 5, fase neutro e terra e o circuito número 9, cara, que é do ar-condicionado da suíte, aqui, ó, tá, certo? Então isso aqui tudo aqui, ó, tá passando do quadro, vai seguir aqui, ó, pra essa caixinha de luz no corredor e dessa caixinha de luz no corredor ela vai seguindo, tá? Olha só como é que vai funcionar. Tem um eletroduto aqui que não usa pra nada aqui, ó, tá? Não tem nada passando por ele e nós temos esse outro eletroduto aqui, ó, que tá indo por aqui que nós já temos até a representação do que que passa aqui, na verdade é a mesma coisa, né? Circuit 7, circuit 5 e circuit 9. Ele vem até essa caixinha de luz no teto. Da onde isso aqui? Da suíte, tá? Isso aqui é a suíte. Aí daqui ele alimenta, nós temos dois circuitos descendo pra essas tomadas, circuito 9 do ar-condicionado, circuito 5 da tomada de uso geral aqui, no caso do dormitório, né? Vai alimentar o aparelho TV, carregador de bateria de celular e assim por diante. E aí nós temos as vitolas dos condutores e o que representa cada um, certo? Aqui, ó, pra cá vai descer o circuito 7, o interruptor, né? Uma fase do interruptor, dois retornos, porque aqui nós temos um paralelo, tá, pessoal? Aqui, ó, representa o paralelo, tá? Que é do lado da cama, que tá previsto a cama instalada aqui. Do lado da cama nós temos o interruptor paralelo, tá? Ele vem pra cá e também vem na entrada do dormitório aqui, cara, ó. Escrito F aqui, né? Seria o 7F aqui, ó. Detalhe é o seguinte, tá, galera? Com relação a essa suíte, tá, cara? Eu, pra ficar mais objetivo, tá, ser uma aula mais instrutiva pra vocês, cara, ao invés de eu ter aqui um comando paralelo pra essa lâmpada da suíte, aqui, ó, que seria um interruptor na entrada do quarto e um interruptor do lado da cama, eu fiz diferente, cara. Eu fiz uma alteração nesse projeto, eu coloquei um interruptor intermediário aqui, tá? Não é o paralelo, é um intermediário. Vai ficar do lado da tomada aqui, tá? E esse paralelo aqui eu coloquei do lado de cá. Por quê? Imagina que você tem uma cama aqui no meio, tá? Uma cama aqui no meio. Então, do lado de cá da cama você tem um interruptor. Do outro lado de lá você tem outro interruptor. Então, a pessoa que tá dormindo do lado da cama ela não precisa passar por cima da outra pra acionar aquele interruptor lá. Ela pode acionar do lado dela mesmo, tá? Então, esse sistema é conhecido como intermediário, onde eu tenho um interruptor paralelo na entrada, um interruptor intermediário no meio aqui, no caso aqui, tá? E um interruptor paralelo na ponta de cá. Então, essa instalação vai ficar um pouco diferente na prática do que tá sendo mostrado aqui, tá? Aqui foi feito paralelo, tá correto. Porém, nós vamos fazer um pouco melhor ali, um pouco mais elaborado na prática lá, utilizando o interruptor intermediário pra você entender como é que instala e como é que funciona, tá certo? mas aqui nós temos o que que desce pra cá, né? Uma fase pro interruptor paralelo, dois retornos que você já sabe que sai daqui desse interruptor, nesses dois retornos aqui, sai, passa pela caixa de luz do teto e segue esses dois carinhas aqui, ó, o circuito 7, segue até esse interruptor paralelo, liga nas pontas dos bornes deles, são três bornes, né? Liga nos extremos, o meio dele você sai com o retorno e aí você vai, ele tá vendo ele representado aqui, né? Esse é o terceiro fio, ligar no bocal da lâmpada aqui, certo? Então, nesse cara aqui são três bornes, a fase no meio deles, os dois retornos nas pontas, sai, passa direto, passa por aqui, liga nos extremos, o retorno volta aqui, que é um desses caras, e liga no bocal. E o neutro? O neutro, pessoal, é esse cara que tá vindo do circuito 7, a fase do circuito 7 que vem até aqui, o neutro passa por aqui também, e o neutro vai no bocal, tá? Depois aqui nós temos o seguinte, uma saída pra esse banheiro, também fase neutro e terra do circuito 5, a alimentação dessa tomada aqui do banheiro, iluminação do circuito desse banheiro aqui, normal, né? Chega nesse ponto, você desce pra esse interruptor que controla a lâmpada do banheiro, uma fase e um retorno, e você tem os três cabos da tomada, tá? Basicamente, pessoal, é essa a leitura de um projeto elétrico pra você que veio até aqui, né? Queria ver como é que ficou o projeto dessa casa, como é que ele ficou desenhado, seria isso aqui, com a legenda, o diagrama unifilar, o quadro de cargas, e a parte da TV, tá? Agora pra gente concluir essa aula que tá ficando cansativa já, eu vou mostrar pra vocês o que eu acho mais interessante, que seria o desenho dos quadros, tá, pessoal? Aqui, ó, aqui o desenho dos quadros, eu acredito que é a parte mais bacana pra muitos de vocês aí que querem ver como que você vai montar o quadro, como é que isso vai ficar, então o que eu fiz, pessoal? Primeiro, como eu falei pra vocês, a gente tava prevendo usar um padrão bifásico aqui. A nossa rede de energia aqui, tá, pessoal, diferente de alguns de vocês aí do Brasil, que ela é 127 monofásica, 220 quando ela é duas fases, né? Pra nós aqui é diferente, pra nós quando é uma fase e o neutro é 220 já. E quando é duas fases, dá 380, tá? Por exemplo, se eu tenho uma entrada bifásica, como esse quadro que eu tô representando aqui, olha só, essas aqui são as minhas entradas, tá? O terra, beleza, preto é uma fase, e o branco ou cinza seria a segunda fase, tá? Se eu medir entre as duas fases aqui, eu tenho 380, tá? Diferente de algumas regiões do Brasil, que seria 220. Se eu pegar qualquer um desses cabos aqui, o preto ou branco, o preto ou branco, ou preto e cinza, né? Qualquer um deles aqui. Em relação ao azul, que é o neutro, eu tenho 220 aqui na minha região, tá? Em alguns lugares de vocês aí, é 127. Então, há uma diferença do quadro, tá? No curso online de eletricista, eu procuro ensinar os dois modelos pra vocês, tá? Porque realmente tem que ter alunos do Brasil todo. Então, tem alunos que precisam aprender a montar no nosso sistema, e tem alunos que precisam montar no sistema de São Paulo, no sistema de Porto Alegre, e alguns outros locais do Brasil aí, tá? Então, pessoal, como é que funcionou aqui? Aqui, o primeiro quadro que a gente já deixou de lado, mas eu vou explicar pra vocês como que seria o bifásico. Nós teríamos um disjuntor bipolar aqui, né? Bipolar, três DPSs, tá? Um pra cada fase, um para o neutro. Lembrando que o esquema de aterramento nosso aqui é um esquema de aterramento conhecido como TT, então ele exige a instalação de um DPS também para o neutro, tá? Diferentemente de um esquema de aterramento TNCS, tal, onde eu poderia estar dispensando o DPS do neutro, nesse caso, eu preciso usar, tá? Tanto o esquema TNS como o esquema de aterramento conhecido como TT, eu preciso ter um DPS para o neutro, tá? Todos os DPSs aqui que está representado aqui, ó, eles vão ser ligados através de um barramento do tipo pente aqui, um bornezinho e vão ligado ao terra, tá? Beleza? Você está percebendo aí esses vermelhinhos, tá? O pessoal representa para nós os terminais, que é muito importante na montagem do quadro, certo? Então o terra basicamente entra no barramento de terra, que é o PE, tá? E aí nós temos a ligação dos DPSs aqui. Todos os terras da nossa instalação, tá, pessoal? Das tomadas, do chuveiro e tal, tem que ser ligado nesse barramento aqui, tá? Todos os terras, tudo que chega no quadro é verde, é terra, vem ligado nesse barramento, ok? Já as duas fases, né, que vem do relógio, que vem de fora, liga no disjuntor bipolar, sai deles com terminais duplo, né? Então, por exemplo, a primeira fase vem para esse DPSs e depois segue para a entrada desse DR aqui, ó, tá? Isso aqui é a entrada DR. Então, nós estamos entrando por baixo aqui a alimentação desse DR. O neutro, que também tem que chegar aqui, ele vem no neutro de entrada, tá, pessoal? Esse barramento aqui é o barramento de neutro geral, da onde está vindo lá da rua, tá? Tá vendo? Então, o neutro que vem da rua vai ligado nesse barramento e esse DPS, esse DR aqui, ele é alimentado através dessa entrada aqui, certo? Beleza? Então, aqui seria a alimentação desse DR. Depois da saída dele, nós temos um barramento do tipo pente aqui, ó. Barramento tipo pente, você vai ver isso na prática, a montagem do quadro. Nós deixamos aqui duas esperas, né? Protegidas, devidamente protegidas com a capinha de proteção para reservas e nós temos os disjuntores dos circuitos, ó. Circuit número 1, circuito número 3, número 5, número 7, número 8, tá? Feito sempre uma distribuição equilibrada das cargas, tá? Então, o circuito 1, 3, 5, 7 e 8, todos os seus neutros desses circuitos, tá? Eles não podem ser ligados nesse barramento de neutro aqui, porque esse neutro aqui é o neutro geral de entrada, tá? Eles têm que ser ligados nesse bornezinho aqui, ó, nesse bloco de distribuição, tá? Esse aqui é um bloco de distribuição da Siemens, tem vários modelos da Siemens, apresentam no mercado aí com três saídas, com seis saídas, com mais saídas, com pitolas diferentes, tá? Que é um organizador de quadro de distribuição, tá? Então, a saída do neutro desse DR vem pra esse bloquinho de distribuição. Então, todos os neutros desses circuitos vão ser conectados aqui, pessoal. Então, o neutro do circuito 1 vem pra cá, neutro do circuito 3, neutro do circuito 5, neutro do circuito 7 e neutro do circuito número 8, ok? Tranquilo, então? Então, todos estão protegidos por esse DR aqui. Protegido contra o quê? Choque elétrico, fuga de corrente, algum equipamento tá dando fuga pra carcaça que corre risco da pessoa levar um choque. Qualquer coisa faz com que esse DR desarme protegendo os usuários da instalação, tá? Tanto pessoas também como animais domésticos, tá? Fechou a primeira fase? Vamos pra segunda fase, então. Segunda fase vem pra cá, né? Pra esse DPS. Também alimentaria um disjuntor com o circuito 10 aqui, tá? Ou seja, saiu do disjuntor geral, alimenta esse disjuntor aqui que alimenta o circuito 10. O que é o circuito 10? É a nossa casa dos fundos, tá? Então não estaria passando por DR. Seria sendo protegido apenas pelo disjuntor geral. E também nós temos uma outra saída que vem, né? Que são esses fios cinza aqui. Vem até a entrada desse outro DR aqui, tá? Certo? O neutro também tem que ser alimentado lá da entrada, do barramento de neutro de entrada. Alimenta a entrada desse DR. A saída dele aqui em cima barramento do tipo pente monopolar com as suas proteções nas reservas, né? Que nós deixamos pra ampliação dos circuitos. E aí nós temos aqui o circuito número 2, número 4, número 6 e número 9, tá? Estão sendo protegidos por esse DR aqui, o DR número 2. Aqui o neutro de saída vem também para um bloco de distribuição. E aí todos os neutros do circuito 2, 4, 6 e 9 tem que ser ligado aqui, tá? Você não pode ligar nem no bloco de cima e muito menos aqui no barramento de neutro de entrada, senão você vai ter desarmes de DR aqui na tua instalação não vai funcionar, ok? Tem que saber como é que funciona. Então esses neutros, esse DR vai criar um novo neutro, tá? E todos os circuitos ligados a ele tem que ser ligado nesse novo barramento de neutro dele. Tanto para esse DR como para esse outro DR aqui. Pessoal, é isso aí. Eu não vou explicar muito mais sobre isso aqui. Vamos concentrar agora nesse padrão aqui, ó. que é o nosso padrão trifásico, tá? Esse padrão trifásico é o seguinte, cara. Muda pouca coisa, tá? Muda pouca coisa. O primeiro detalhe é que acrescenta um condutor a mais aqui, né? Antes nós tínhamos o preto e o cinza, né? O preto e branco. Agora nós temos o preto, o branco e o vermelho, ok? São as três fases. O nosso disjuntor antes era um disjuntor bipolar e agora passou a ser um disjuntor tripolar. Três fases. E precisamos também acrescentar mais um DPS, cara. Nós temos um DPS para cada fase aqui e mais um DPS para o neutro, certo? Aqui nós temos o bornezinho que liga o cabo que vai para o aterramento, tá? Proteção. Então a entrada não mudou. Aí saída. O que nós temos na saída, pessoal? É o seguinte, ó. A primeira fase aqui do disjuntor tripolar. A primeira fase vai para esse DPS aqui. Lembrando que todos eles estão interligados, tá? Esse aqui é um aterramento, esse DPS aqui é um esquema conhecido como modo comum de proteção, tá? Onde todos os... Você entra com as três fases, com o neutro, interliga todos eles lá no outro lado com o barramento, por exemplo. Pode ser através de fio, mas o barramento fica muito melhor, muito mais organizado, né? E aí através de um borne de contato aqui você faz a ligação para o terra, tá? Aqui nós temos a saída da primeira fase que vem para esse TR e aí não vai mudar nada, pessoal, em relação ao bifásico, tá? É a mesma coisa. A mesma coisa, não mudou nada, só a diferença é que acrescentou um DPS aqui, alteramos o disjuntor de bi para tri, polar, entramos com cabo a mais, tá? E aí aqui é a mesma coisa, alimenta aqui tudo igual ao que era antes, tá? O detalhe é o seguinte, cara, a segunda fase aqui é a mesma coisa, vem para o segundo DPS aqui e tal, e alimenta também para cá, não mudou nada. Uma coisa que mudou foi o seguinte, ó. Antes nós tínhamos esse circuito número 10 alimentado pela fase 2. Agora, agora nós temos esse circuito número 10 aqui, que é a casa dos fundos, que vai ser um disjuntor de 40 amperes, alimentado através dessa fase, que é a terceira fase do disjuntor. Então, saiu do disjuntor geral aqui, nós temos uma saída para o DPS, que é a proteção, né? Proteção de surto, proteção de descargas elétricas, e nós temos um cabo também saindo para o disjuntor que vai alimentar o circuito da casa dos fundos, que é o circuito 10. no mais aqui, o quadro é idêntico ao quadro bifásico, tá? Isso aqui é um quadro de distribuição trifásico, 220 barra 380, que é a tensão da nossa rede local. Ok? Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, é uma aula um pouquinho cansativa, eu sei, né? Eu sei que a gente tem que se sacrificar um pouco para aprender, mas vale a pena. No final, quando você estiver trabalhando, executando seus trabalhos aí, com qualidade, com segurança, tudo isso que você está passando de trabalho vai valer a pena. Pessoal, um abraço então, até a nossa próxima aula sobre instalações elétricas, nós vamos estar passando os cabos na casa lá, é um vídeo mais prático, então menos cansativo, né? E a gente vai estar distribuindo. Depois nós vamos também montar esse quadro, passo a passo, onde você vai poder ver isso aqui na prática, funcionando de modo real. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.